Estamos ao vivo? No Brasil, no... Ai meu Deus, meu violão está a cair. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Então esse aqui é o Amo Música Católica Festival. Vamos lá, primeira atração de quarta-feira. E vamos de música, rapaziada? Vamos lá! Só pra contextualizar, os meninos da banda estão cada um na sua casa. Tá faltando o Lucas, porque o Lucas trabalha em mercado. Então ele continua trabalhando. Tá? Mas enfim, Igor, Tom fala oi. Oiê. Gu fala oi. E aí gente? Vamos que vamos! 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 Música Agora entendo uma isca da segundo que me resta E do mesmo modo essa missão em mim se fez Quero toda essência de acordes que cantar Jogar mais que intenso um coração de cada vez Só preciso de uma dose de amor Ao abrir os olhos cada novo dia Pra tua força de meu lápis transformar Cada força são que sim, poesia Abraço Jorge, abraço Crê A minha maior carta vem do fôlego de versos E se hoje vejo tudo com mais emoção Um dia em linha crio um jogo de palavras Respeitas com uma alma decifradas Com a razão Eu só preciso de uma dose de amor Ao abrir os olhos cada novo dia Pra tua força de meu lápis transformar Cada pulsação que sintou O que você quer fazer O que você quer fazer O que você quer fazer Currui o coração Me enxuga, me feia, me sinto em bom rata O de bem, toque my message O de bem, toque my lesson To the brain, see and the beauty Truly Pain, you made me I made me a believer Believer Pain, you break me down You break me a believer Believer Pain Pain, you let the Bust fly, you let the rain My life, my love My drive, it came from Pain, you made me I made me a believer Believer Então você que está chegando aí Vai lá, convida os amigos Vem com a gente, isso aqui é o Vamos Música Católica Festival Somos da primeira atração da tarde E tem muita coisa pra rolar ao longo do dia ainda Vem com a gente, vai! Quero ao longo dessa história ensinar Toda forma de coragem que aprendi Pra frequência de meus atos me lembrar Que sem sangue e sem lágrima venci Quero ver vocês cantando aí na casa de vocês, hein? Faz gente, vamos na voz Vem! Antes de eu falar, eu cantava sobre mim Tudo em si, não, 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 não Antes de eu respirar, sobrasse-me a mim O homem de ferro Tudo em si, não, 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 não Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Que inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim O vencido tão bom pra mim Tinha valor, mas tudo pagou por mim O vencido tão bom Vou pra mim, pra você Vou pra todos nós, vem Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Então o nosso charges O que deixa às noventa e nove Olha só pra mim Olha só pra mim Nossa pra me encontrar E amanhã, não, 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 não. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Oh, que deixa as momentas e nobres, ó pra me encontrar Não posso curá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entrecou Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Essa música é nossa, se chama Passos da Areia, disponível lá no Deezer Confere lá O vento soprou, o relógio parou Qual o tempo que me restava chegar até você Minha voz se calou, o meu mundo me esqueceu Meu Deus tem tudo que era ser Em meu caminho, vejo o que se passou Nas velhas folhas, o que a brisa não levou Se já não tenho mais as cores que guardei Com a tua fé E há certeza de onde ainda não vivi Sentindo falta da teoria e salvou E se nas sombras E ainda não temerei Pois eu sei O teu amor O teu amor me encontrou Quando aquele instante Tua voz em mim roubou Agora eu sei Que nada mais terá um fim Mas as do teu coração Eu segui Eu segui Com o meu corpo Pra com ela escolar a malação Teve um me doublir E cada passo de fogo E o fruto de hoje em maior Pra que você prova que vale amor Estar aqui E qualquer lágrima não cair No chão não saber que eu Você foi quem curou aquela dor e tudo o mal que me encerrou, estando longe eu seriei, pra tua glória alcançar e sorrir mais uma vez. O teu amor me encontrou quando naquele instante tua voz me encerrou. Agora eu sei, nada mais terá o fim, se as promessas do teu coração rirei. O teu amor me encontrou quando naquele instante tua voz me encerrou. Agora eu sei, nada mais terá o fim, se as promessas do teu coração eu seguir. E aí galera, como que tá aí na casa de vocês? Estão curtindo aí essa quarenteninha? Falei com vocês dois, desculpa. Esqueci que vocês não me viram. Não, cara. Eu não sabia isso. Aí meninos, falam assim, e aí lindos? E aí gatos de Jesus? Aí a gente sabe, né? O varão, o varão. Pode falar. Como que tá aí essa quarentena? Fala pro pessoal um pouquinho que eu preciso pegar minha água, que eu esqueci minha água. Tá bom. Tá bom? Ó, a quarentena tá na medida do possível, né? Tá top. Eu chego em casa, na verdade eu não saio, né? Eu fico em casa. Então, eu acordo de boinha, ali às sete e meia, oito da manhã, vou rezar, vou tomar um café, tomo um banho e começo a trabalhar. Pra quem não sabe, eu sou professor, então eu fico gravando aula, montando slides, gravando aula. E aí a gente tá com um projeto também de aula gratuita pra galera que não tem condição. E aí a gente fica cuidando do projeto e a gente vai tocar nas coisas. Aí eu paro pra moçada pra eu tomar dormidinha. Hoje eu não dormi. Depois do almoço. Vocês vão ver que eu vou abrir a boca. Eu só... A minha quarentena é incrível como a gente percebe que a nossa rotina, ela é louca, né? Que agora que a gente tem que ficar parado, é uma coisa muito estranha. Então, aí eu tô... Pra quem não sabe, eu sou agente de viagens. Então, eu tô resolvendo ainda alguns embarques que teriam aí pro futuro. Mas, é... Tá dormindo, assistindo vídeos. Comprei um... Fiz um negócio bem legal. Comprei um curso. E estou estudando. Olha que legal. Olha que bom. Pelo menos isso negócio. Então... Eu tô fazendo esse curso. E eu tô tirando aproveito pra isso. Pra essa questão também de aprendizado. De crescimento, né? É. Por isso que você é essa pessoa iluminada, Gustavo? Eu... Pô, não sei se vocês estão também nessa. Aí eu queria até conversar. Ah, meu. Que bagulho chato que tá acompanhando as notícias, né? Nossa. Eu não acompanho mais. Mas eu não acompanho mais. Se você liga na TV aberta, esquece, mano. Não dá. Ó. Eu tô fazendo assim. Pra não ficar alienado, eu entro. De manhãzinha ali, umas 8 horas. Dito assim. Novidade sobre o coronavírus. Leio. Aí depois, meu, já era. Porque você acredita? Você acredita que eu tava sentindo falta de ar? Por causa da minha crise de ansiedade por causa da minha notícia? Olha aí. Não, é. Não. Isso é uma coisa. E aí você fica louco. Por quê, né? Ele fala de ar nos sintomas. Você fala, meu Deus. Onde é o sintoma? Fude ralo. Fude ralo. Fude ralo. Ó, uma dica que eu dou, gente. Informações. Tem que entrar nos sites governamentais, tá? Então, sempre que... Se vê que hoje em dia... Tá, é o menos pior. Vamos lá. O menos pior. Porque hoje em dia tá muito difícil a gente conseguir informações corretas. Então, vamos tentar entrar nos do governo aí, que é o menos pior. Pô, mas vamos falar de um bagulho barrigal agora? Vamos. Verdade mesmo? O... Eu tô... Mandem aí a sugestão que eu tô tendo... Eu vou começar hoje a fazer exercício em casa. Mas eu sou uma pessoa que gosta de esporte coletivo e de competição. O que que eu posso fazer em casa? Eu sei que coletivo não dá, né? Mas... Faz assim, tem uma ideia, então. Tira uma guerra de braço aí com um homem de ferro. Não tem como, Gustavo, porque eu sou ele, entendeu? É verdade. Como é que eu vou tirar uma guerra de braço comigo mesmo? Peraí, perdi. Peraí, perdi. Peraí, perdi. Peraí, mas é ruim que eu perco. Peraí que eu ganho em mim, mas eu perco em mim mesmo. Tom, não soa, não soa, mas jogos eletrônicos são legais. Nossa, ontem tava bom, né, Igor? Mas joga eletrônico no exercício físico, então. Não, mas é o que eu falei. Você não tem o físico ali, você não soa. Mas é... Ah, entendi, não soa. Ah, tá. Não soa. Vamos de música? Não. Vamos. Daqui a pouco eu volto pra resenha aqui. Então, galera, vamos cantar um pouquinho. Quem canta, seus olhos espantam. Essa aqui é pra cantar junto, hein? Tô aqui dentro do meu quarto, quero escutar a voz de vocês aqui, então canta do coração. Vem. 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 Não poderoso prafahren. Vem, olha. Tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar, de novo. Tem um cara lá em cima, que mesmo despretensiosamente trouxe você aqui hoje nessa live. Então presta atenção em tudo o que ele quer falar para você hoje. Sassa que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, temos te atuar. Nesse teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos aqui. Amar aqui foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir, até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé, mostra quem tu és, vem nos visitar. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou fazer aqui e vocês respondem na casa de vocês. Vamos com força, vai? Vamos aí. Manda teu fogo Isso Queimar de novo Tá bonito, não bora não! Manda teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Queimar de novo Valeu Maracanã Vai lá Toninho, é com você, moleque! O que? Você tá brincando, né? Tá cortando, não entende de nada Ah, é com você Comigo o que? O script, sempre o script Ah, tá bem Não, é que tá cortando Espera aí Espera aí Fevers and Overs Que eu vejo a minha parte aqui Minha parte é Ah, não Notícias da atualidade sobre política brasileira É isso, né? É assim É assim É assim Por isso que eu gosto de ser uma planta Nessa banda Nessa banda Ô Galera, mas agora falando sério Mas esse vídeo já tá assistindo a live Pado 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 Uma fã da verdade Feira do Losantan Acho que ele já falou isso da live, não E o E é bem massa, né? É quando As pessoas, elas Entendem Um momento De preocupação coletiva, né? Porque a gente precisa Perceber que a gente não tá sozinho no mundo, né? O seu irmão, ele Necessita de outros já pra nascer Pra sobreviver Pra manter sua vida E é muito louco isso, né? Porque a gente não consegue mesmo Real É viver bem Sozinho A gente não consegue real Viver bem Isolado Então eu acho que A gente podia mesmo Fortificar as nossas orações Fortificar o nosso momento de De reflexão Porque a fé, ela de fato Que tem um poder Que ciência, filosofia, as artes Nenhum não conseguem Estudar Acho que é fundamental que a gente consiga Parar um pouco pra pensar No poder do nosso pensamento positivo Na nossa fé Na nossa fé Na conexão com as pessoas Que a gente ama É... 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 É muito importante Que... Que a gente consiga É... 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 jamais Nele Quando sai do lado Muito bem É... É... Mas eu acho que A gente vai conseguir Conseguir dessa Principalmente Se a gente se apoiar na nossa fé Porque Deus Ele salva a gente É... 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 De salva a vida É você tentar reconhecer sempre Que quando você não está Soares A dor de Deus É porque você não se aproximou Sossegue? Ele não coloca a barreira, a barreira vem de nós. Então, que hoje a gente possa quebrar essa barreira em relação a Deus, se entregar realmente e deixar que Deus produza a situação, fazer aquilo que a gente pode, mas especialmente rezar como se nós não pudéssemos fazer nada. E rezar mesmo, colocar o joelho no chão, deixar os olhos, pedir para Deus salvar todo mundo. E ontem foi um momento muito louco, quando eu recebi a notícia que um padre na Itália e ele tinha somente um respirador. Ele já era um pouco mais velhinho e tinha um menino mais jovem que ele, precisando. E ele falou, deixa pra ele, que ele é mais novo, que ele tem mais coisas pra construir, que ele tem mais história. E eu acho esse tipo de voação, claro, muito triste, mas é muito bonita. É muito forte, porque traz pra gente a ideia de que nós somos todos da mesma espécie. Todos nós temos carne e osso, nós sofremos, todos nós somos frágeis. Então, quando a gente se une, a gente consegue mais, principalmente quando a gente se une em prol de Deus, que é aquele que dá o sentido pra nossa vida. Pai, já faz um tempo eu ando chateado, me desculpa se estiver ocupado, espero que possa me ouvir. Pai, porque me sinto só na multidão, porque na luz só vejo escuridão, o que que há de errado em mim? E faz sentido o ser finito com medo do fim, estando longe daquilo que queres de mim, viver em vão. E faz sentido pouco doar e muito receber, perto do mundo e longe de você, acho que não. Será que é o fim da live aí? Aquilo que é determinante é você Quem diz pra mim que eu posso ser diferente É você Quem faz a minha vida caminhar pra frente Pai, e o que eu faço para entender? Se o bem que quero esse eu não consigo fazer E o mal que eu não quero eu faço Pai, se às vezes choro sem motivo algum Se às vezes corro pra lugar nenhum Buscando o colo teu abraço E faz sentido Saber da graça ir e esconder Se teu filho morreu pra eu viver Se teu filho morreu pra eu viver Viver em vão E faz sentido Te ver e me tentar ignorar Saber que pode ouvir eu não falar Acho que não Acho que não Não quero mais viver assim Preciso voltar a ser O menino que era antes E saber reconhecer Aquilo que é determinante Aquilo que é determinante é você Quem diz pra mim que eu posso ser diferente É você Quem faz a minha vida caminhar pra frente E aí 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 Até a mim, derramar o meu passado em ti, enganhar os pés que andaram por aí, sem carinho me perseguei. Hoje estou a mim, não porque me ressurecei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o mundo por mim. Vamos lá, vai! Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Mas te dou a minha vida, é tudo o que tenho. Percebe o meu nada, que faz a morada, a vida tem em mim. Me pega em teu corpo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalada, teu cheiro. Sou eu, sou eleito, e a minha essência é exalada, teu cheiro. Eu, sou eleito, e a minha essência é exalada, teu cheiro 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 é exalada. Essa é a homenagem ao Lucas, tá bom? O Lucas não tá aqui que tá trabalhando, né? Ele sempre gosta desse desafio. O desafio parece que é meio doido, viu gente? Olha, é contra o marketing da empresa, é isso. Mas na próxima música aí que o Igor vai mandar, sai da live, manda um eu te amo com pelo menos três pessoas importantes da sua vida e volta pra live, viu? Porque a tecnologia, ela é boa, principalmente porque ela encurta a distância. Então ela encurta principalmente os laços das pessoas que a gente ama. Então é só mandar só, pra gente conseguir, imagina só que legal, uma live aqui ó, tem 17 pessoas. Imagina, 17 vezes 3 dá bicho-maria bastante, e aí a gente vai conseguir ter muitas pessoas recebendo eu te amo, só por pensamento da nossa live vai ficar muito mais forte, muito mais poderosa, mais louca. Gora de música então? Vamos de música. Desafio lançado, hein? É, então se o nosso movimento da live cair, não tem problema, é tudo passageiro, tá? Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever. Eu começaria a ouvir, eu saia agora, tomando um café. E sentar nos amigos em frente a dever. Eu olharia as aves como eu nunca omei. Daria um abraço apertado em Deus a voz. Eu te amo a quem nunca pensei Talvez o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justa e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra que me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Olha lá, Tom Essa é uma canção da mão Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso exorbitar Um lugar mais sincero Um sorriso mais puro E olhar mais pra terra O mundo precisa Saber a verdade O passado não volta O futuro não temos E o hoje? Por isso ame mais Abra-se mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Vale mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida É por tarde É por tarde O que é o som, gente? O que é o som, gente? O que é o som, exatamente? Vamos lá Essa é uma canção de amor Coisa linda, hein? Coisa mais bonita de Jesus Linda demais Jesus do céu O mais bonito Deixa eu continuar Falando um bagulho Assim, na sincerona Pode falar Eu nem lembrava Que essa música Estava no roteiro Porque é tão fofinho Nesse momento Ó, pra você ver Como Deus é louco, né? Você vê? Eu nem lembrava A hora que você começou a cantar Eu falei Oi, que nada? Sério mesmo? Estamos todos conectados Juro, galera Bom, você deve ter percebido Eu não estou ligado no roteiro Não, não lembro Mas eu estou gostando Gostei, viu? Que verdade Deus, parabéns O senhor é o cara Ele é o top Ele é o bravo Lançou a brava Pô, deixa eu perguntar um negócio Pra vocês Na cabeça de vocês Como é Deus? Tipo, se você tivesse que desenhar Um Deus Se eu tivesse que colocar um cabo SD E imprimir Deus Sairia com a imagem Sendo sincero? Aham O cara da cabela assistida Aquele lá, o peladão mesmo? Não, não, não Ah, não, o peladão da Adão Desculpa De barbona branca Cabelão branco gigantão O meu sairia tipo esse aí, ó O cabelão Só que com uma Juliette Assim, aquele pretinho Hã? Aí ele deixou ele Mandando o meu bravo E eu tô mandando um milagre Tô mandando Filhos meus Então Mano Eu acho Você sabe o The Rock? Sabe o Fuartão? Hum Que coisa? Eu ia vir um cara Fuartão Assim, tá ligado? Só que ele ia ter um cabelão da hora Assim, gigantão Ele não ia ter tatuagem, né? Porque não sei Quem que é tatuador Aí O cara desenhou O cara desenhou o pôr do sol Você acha que ele vai se contentar Com uma tatuagem? É, então Que que vai ser um tatuário? Meu Deus O que será que Deus fala Quando acontece uma coisa muito grande? Meu eu? Meu eu Deus Ó o filósofo, gente Tá na zen agora, hein? Imagina Ele vai chegar e falar assim Meu eu, como eu sou bom Meu eu do céu Ele fala Meu eu de casa, né? Ele morre do céu Meu eu do céu Vamos de música Falando em casa A música mais pedida Nós falamos até agora, hein? Não, mentira Eu juro, eu juro Olha lá, roteiro Ô galera Vocês não estão ligados Eu adoro aqui Quero passar a mínima ideia Do roteiro Eu juro Você é bem-vindo Não vou conseguir Agora aqui, ó Você viu da figurinha do Não quero Vou botar a figurinha do WhatsApp Que é muito legal Jesus dá assim, ó Você acha que eu tô achando graça? Não tem droga, eu não aguentei Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Ei, ei, ei Só pra ter o vento aqui Toma teu trono Vem reinar Desfazio de mim Vamos lá Vamos lá, o refrão com vocês, vai Chega até pertinho Vem Essa casa é sua Casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua Casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua Casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua Casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome Reza Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome Reza Vem me incendiar 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 Essa casa é sua Casa Jesus Essa casa é sua Casa Nós deixamos ela pra você Vem me incendiar Vamos de nossa Vamos de nossa Agora Vai Acordo em breves passos Busco teus sinais Pois cada instante Pois cada instante sei Que agora há sentido Que fechem o vazio De meus dias tão normais Me ensinam quanto tudo Pode ser bem mais bonito Sei que não Só de promessas E no sonho Tão novo pensamentos A vida se faz Mais Em tuas mãos Eu levo o meu caminho Para com minhas asas Também voar De todo o mal E não sou forte Sozinho Em teus braços Poder me guardar Eis-me aqui Senhor Tá bom? Você lembra o lance Quando a gente mistura A bici com o Ré Milagre manda o PC? Vai! Tá estampado na sua cara Tá escrito no olhar A vida nos coloca Cada qual no seu lugar Felicidade existe Pra quem escolher o melhor Eu sei que a sua escolha Faz de você bem maior Tem uns que segue regras Outros seguem oposição Não vai pelas conversas Vai ver o seu coração Tem uns que dar a mão Outros tem ver se juntar Mas quanto mais onde você for Mais demora pra você voltar Por isso Te vivo a perda teu encontro Aonde haja amor Esperança e paz Em tuas mãos Entrega o meu caminho Para com minhas asas Também voar Todo mal Que não sou forte Sozinho Em teus braços Poder me guardar Em meu nome Sempre irei Reclamar Poesia Sobre as praias O Senhor me contará E prometo sempre Espalhar todo louvor Pra lhe servir Minha alma e coração Canto e sinto Essa breve oração Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor O Senhor O Senhor Vou de vodaí também de fé Fala que a gente tá com muita saudade deles Beijo, Bipoan A galera de Bipoanã é excepcional Meu Deus do céu, tá maluco E o Frederico Zanã Prontou qual é o nome dessa música Pode falar, qual é o nome dessa música O nome dessa música é Eis Me Aqui Senhor Disponível lá no Deezer Entra lá, pesquisa Eis Me Aqui Senhor Tem a versão do Recolorir E a versão do Acoustic Session As duas são boas, mas eu prefiro as duas Que bom né Tom Ô, vocês viram o Homem de Ferro virando portal? Jesus E tem ele fazendo gol de boleta Tem uma bola ali Essa quarentena não tá fazendo bem não Não Melhor que uma composão Pessoal, o pessoal tá em sério Que horas são, gente? Faltam sete minutos para as três horas Sério? Então eu vou tocar as duas últimas músicas rapidão aqui Senão vai acabar não dando tempo Tá bom Vamos lá então Esse aqui é legal Esse aqui é legal, hein Você cantando aí em casa Vem que vem Igor, rapidão Oi Frederico Zanã Falou pra gente aparecer lá no Vale do Aço E em Patinha, Minas Gerais Só chamando Mano, vamos Nós temos a Judite Que é a nossa Kombi E a gente tem vontade Quer dizer, a gente vai Andar o Brasil inteiro com ela Em nome de Jesus, amém Esperamos estar também no acampamento Falaram aqui De Biba? Exato Ah, outra coisa, gente Eles estão fazendo live quase todo dia aqui no Instagram Por volta das oito e meia Quando o Instagram deixa, né? É, ontem tivemos problemas Vamos lá, vamos lá Vamos Ó, então as duas últimas músicas Talvez não dê muito tempo pra conversar Então vamos de música Que música é legal Perdi o tom Achei Na TV Mano, perdi o tom, velho Oi? Aqui Cá O Dias, primeira coisa 255 Sabe, o Dias é a 45 A semana Ao vivo, hein Ao vivo, você vê? Depois vocês falam que o Salvador é vocalista Então, ó, sabe? Ele salva safada Não, é só É só os todos Não, é só o menor Vai, vamos ver Vamos ver, vamos ver É só o menor Vai, acho que achei Acho que achei Tua vida em mim Tua vida em mim Tua vida em mim Canda, vai As trombetas de cião Proclama Que Jesus voltando está Que o seu reino não fim dará Que o Cordeiro é o leão Que o trono está Proclama que Jesus voltando está Que o teu reino não fim dará Que o Cordeiro é o leão Que o trono está Quoração, quoração Cinquenta e seis Cinquenta e seis? Meu Deus do céu Então galera, vamos na última música Eu não sei quanto tempo dura a live no Instagram Pode ser com uma hora ele corta, então vamos rapidinho Essa música se chama Nosso Mundo A gente está gravando, quer dizer, a gente está gravando o clipe dela Só que vem dessa pausinha por causa da quarentena Mas logo logo ela vai sair Então vamos cantar aqui Canta aí na sua casa Porque eu sei que já tem uma galera Galera do CAAC Vamos dar tchau antes Que já sabe Então canta e é nóis A gente vai fechar com ela Galera Daqui Meus amigos de banda Meus lindos Tchau Tchau galera aí Toninho Tchau Com Deus Cuide-se, tá bom? Um abraço todo de terra É nóis Fiquem com Deus Hidrate-se Leia a vida Tchau Lugu Tchau Então é isso galera Você que não conhecia a banda Vai agora Segue a gente no Instagram Facebook Lá no Deezer Youtube Enfim Estamos em todos os lugares Escudem nossas músicas E façam delas a sua oração É nóis Desde nunca Eu sei que às vezes parece embaçado Mas acredito que um dia pode se descomplicar A minha esperança que tudo vai dar certo Mas não sei se o meu certo é onde você quer que eu vá Sei que aí de cima você olha por mim Desde pequeno sempre foi assim Só te peço desculpas Se às vezes sinto meio perdido É que aqui dentro ainda tem coisa que eu não sei se faz sentido Mas Deus não lida fatos que eu não possa aguentar Ou tu não lida sonhos que eu não possa realizar Vai mais longe da imaginação Bem distante da constelação Com a força de um furacão Se está comigo Eu sei que posso seguir Eu sei que o mundo dá volta Mas eu sigo minha rota Querendo encontrar você Sem passar por cima de ninguém Quero ser melhor Alguém só ser melhor do que eu posso ser De integral em integral Do mundo contra o meu mar Onde corre dessa vida eu vou Deixando calma toda a validade Eu quero é na verdade Ser a pessoa que eu cachorro Achar que eu sou Se Deus não lida fatos que eu não possa aguentar Onde eu não lida fatos que eu não posso aguentar Vai mais longe que a imaginação Bem distante da constelação Com a força de um furacão Se está comigo Eu sei que posso seguir E ainda sou o mesmo pivete O que perdia o dedo na rua Só que o sangue cresceu Sem quem é meu Deus E a gente só para se chega na lua Desde os catorce Correndo atrás Escala a mensagem Cada vez mais Dois sem grana Até por busância E a limpaçada imagina Hoje então nunca foi imitação Pagar de bom rosto Ser um espelho pra alguém se espelhar Se mostrar que também somos nós Que juntos dá Pra melhorar já ouvir as pessoas dizer Essa ideia é na linha pra frente Tô pensando em parar Nem com a acion na cabeça Pois tem muito Pra mudar na gente Hoje quatro moleque Entrar numa Kombi Gastando pneu pra no mundo A gente parece exagerado Só até distante Mas olha ao redor nosso mundo daqui Galera é nóis Tchau tchau Fiquem com Deus Muito obrigado galera Do Omo Música Católica Do Jovens Conectados Jovens Católicos Brasil E do Deezer Brasil Vocês estão fazendo isso aqui Acontecer É nóis Fiquem com Deus E até a próxima E agora três horas Tem mais uma live do festival Então vai lá na programação E acompanha Tamo junto Tchau 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 Tchau